Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus Fala qual foi, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o God Bom, trazendo aquela vinda rapidinho porque o jogo não começou e já tá como Então fiquem calmos O jogo já tá como? Já tá na ação aqui Conquista alcançada, eu admiro sua pureza Obrigado Ué, cadê o botão? Ai, vamo lá Ninguém me ouviu, ninguém foi de porra nenhuma, então vamo lá Calma ai gente, vou agitar um pouquinho esse microfone, eu não sei se ele está bom Tocou meio ruim aqui, mas Passando comprar material novo aqui, a gameplay vai ficar verenice, verigude Vamos apagar aqui né, para eles não verem que eu estou gravando Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Francis desligado Francis desligado Imbecil Vaidadão Bom, com certeza eu não vou fazer amizade com uma dessas coisas Beleza Tem movimento para cá Vamo ver o mapa aqui porque eu me perdi gente e eu não sei nem para onde que eu tenho que ir Encontro um cilindro de compressão para consertar o elevador Oh, eu tenho que consertar no lugar dele então Obrigado Tem que me esconder hein Se eu começar a falar baixo, desculpem ai pessoal porque Sabe, eu pego muito clima do jogo Vamos, 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 o alien ta vindo aqui e eu vou me indo Cara, o alien ta muito aqui velho, o alien vai matar todo mundo Não vai morrer meu caralho rapaz, se você ficar ai você vai morrer ai mesmo Vai virar purê de alienzinho Aí não vai ter as ovas na peita Não to assim não cara Não sei Que isso é refrigerante Cachaça Fiqueiro Eu duvido se eu vou matar esse bicho Oh, os caras saindo daqui de cima Continua agachada, Ripley, continua agachada Não vou morrer aqui Não vou morrer sem jantar Sou caralho maluco, carinha ta maluco ali Desgraça Tá, pra onde que eu vou Algum lugar, só tenho que achar o cilindro Oh, tem coisinha aqui Ah não, alien vai brotar aqui a qualquer minuto Olha ali Olha ali os filhos da puta Ali ó, os Robocop gay Pô, o jogo não me dá uma dica ai de onde que eu devo ta Valeu Voltei no modo Very, very, very fucking hard Obrigado game Agradecimentos a você E aí Eu não estou andando tranquilo Eu estou andando tranquilo Eu estou andando muito tranquilo Já estou rindo o barulho do Com um vi alien ai Cãudinho Ai meu deus Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus Vamos pro caralho Abre porta Obrigado 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 gente Obrigado por trazerem a coisa Já estou alimentando ela pelo menos Porque nós vamos alimentar Vamos alimentar Tem algo se aproximando Só isso que eu sei Porto do Armazê Vamos lá Eu aprendi a fazer molotov Eu aprendi a fazer molotov É uma boa notícia Ô caralho, ô caralho Tô perdendo o vidro Pera ai Vou fazer os molotovinhos aqui Tá Ô louro Falta Ah Beleza Acabei de gastar Beleza, beleza Acabei de gastar essa porra Eu vou salvar aqui Salvei, salvei Salvei Tem umas águas aqui? O que que é isso? Não sei Beleza Alto demais? O que que é isso? Ô desgraça Onde que ele tá? Ele tá aqui embaixo? Ou tá aqui em cima? Aqui eu não tenho entrada pra ele Então eu tô de boa Vamos lá Restaura a energia Ah, beleza Como que eu restauro a energia aqui tiozão? Cara Esse cara vai ficar só do meu erro psicológico aqui Mas eu tô tranquilo aqui Eu tô tranquilo Que que é isso? Nível 2, caralho Agora sim Censou Só isso Mano Tem muito salve nessa parte do jogo Morreu em locais Bônus né? Tá Aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Muito fácil Muito fácil Ô porra Pode salvar de novo Porque eu sou cagão Ai caralho Mano Tô meio susto agora Puta que pariu Precisava desse barulhão aí? Eu precisava Tá, vamos lá Restaura a energia É Pra quem não sabe Eu gravo as 2 de madrugada Então vocês já sabem né? Deixa eu tomar banho de água fria Porque a bunda tá toda cagada E ae ae robô Tudo bom que você? Que que é isso? Como posso ajudar? Preciso ter um cilindro de compressão Agravete componentes Fileira 1 DAD Siga Claro Vamos nessa Vamos lá Todo o seu tempo Ficou geladinho aqui É geladinho? Eu não tenho que ferrujado não Nessa porra Ó o bicho sabe a senha das paradas Tem um botão Tem um botão Tem um botão Não, tem um botão Não, tem um botão E agora? Aqui estamos Seu cilindro de compressão está no fim desta velha Como que eu passo isso aqui criatura? Ah não, você vai se matar? Ui caralho Tá pegando fogo Para baixo Para baixo Como assim para baixo? Vamos clicar aqui Tá Tá É, era isso né? É só isso pessoal Até ele falou no fim aqui Cadê? Agora que era o meu Tá algum lugar por aqui Era nessa fileira aqui de acordo com Como assim? Que está queimado aqui? O nego virou torrrando aqui Essa porra Opa Não, não está aqui não Está trancado Vamos para baixo então Não tem nada aqui Aqui ó Pronto Pronto caralho Tá, agora onde fica esse bagulho? Tá, eu tenho que botar tudo O que que temos aqui? Olha, eu estou aqui Tá, vamos Vamos ver para onde que isso aqui dá Eu estou curioso Eu estou curioso Eu quero saber para onde isso aqui dá Vamos ver Tá no cu Vou tomar no meu Eu fui ludibriado aqui Beleza, valeu Valeu aí Vamos andar agora né Vou botar isso tudo Tá né O bicho está ali Deixa eu ver se está certo Ah, tem que de Ah, beleza É aqui mesmo É aqui mesmo, é aqui mesmo Ali está frio Tendo baixinho só para ter certeza que o bicho não tipo Não vai dar uma de surpraise muda foca né Tá, para iluminar meu caminho Para quem não sabe aqui Eu tenho medo do escuro Tá ok Olha, olha Babinha Eu não gosto de babinha E não gosto de alien Mentira eu gosto de alien Adoro alien Adoro alien Adoro você Só que eu não gosto Ai meu Deus, caralho Que susto da porra Caralho mano, o barulho da... Meu Deus do céu Ah vai, vai colocar o botão aí Eu pensei que tem como mudar de lugar Tá, é... Cine de camisamento Vou voltar até o vinte Vou voltar até o Taylor E eu vou voltar até o Taylor E eu vou voltar até o Taylor E eu vou voltar até o Taylor Taylor Swift Eu devia ter salvo né Mas o jogo eu me permiti salvar Olha só Obrigado Obrigado Não me abandone Por favor Tá, obrigado aí Deu aquele compartilhado aí Só daquela mãozinha da porra Falou! Tchau